Tudo o que você passou, até a tua experiência, a questão das drogas, o quão fundo você foi, te preparou pra isso. Com certeza. Porque assim, somente uma pessoa que já teve numa situação tão difícil, tão dramática, precária, é capaz de dar conta dessa situação tão dramática de outras pessoas, entendeu? Sim, é que quando você passa pelo crivo da dificuldade, e essa dificuldade foi adquirida de uma forma ou momentânea, ou essa dificuldade foi adquirida por falta de recursos, ou você tipo, usou seus recursos pra outras coisas, e você passou pela necessidade, quando você vê uma pessoa na rua, jogada, caída. Eu acho que as pessoas não tem noção do que é estar na rua. As pessoas não tem noção do que é você passar frio, o que é você passar fome, o que você passa necessidade, o que é o sofrimento de fato, entendeu? De você estar... E assim, eu passei por aquilo. E assim, eu passei por aquilo de uma forma que eu precisava aprender. E eu costumo sempre associar... Não é que... Não tô aqui dizendo que eu sou santo e nem santificado de nada. Nunca achei isso! E eu não sou, tá? Porque veja bem, ó, todas as pessoas que estão nessa vida por alguma missão, você pode olhar que todas passaram por um crivo do sofrimento. Com certeza. Jesus, quando ele foi, que ele passou por aquela fase que ele iria ser humano, e aí ele se tornaria o Cristo. Ele sofreu 40 dias nos desertos. E isso... Porque ele sabia o que viria. E isso tem uma conotação, isso tem uma conotação com o ser humano. Com certeza. Porque todo mundo... Jesus falou isso, que todo mundo poderia ser igual a ele, entendeu? Fazer o que ele fez, as mesmas coisas que ele fez. Não naquilo que ele representa, que é o Cristo. Mas ele disse, ele deixou como exemplo pra gente, entendeu? E você pode ver que depois de... Tanto é que o cristianismo veio, depois que Jesus morreu, né? Exatamente. Que uns foram crucificados de cabeça pra baixo, o outro foi jogado dentro da caldeira de azeite. A Bíblia fala muito disso, entendeu? E você pode olhar que a maioria dos profetas e a maioria das pessoas que estão associadas com a espiritualidade, de certa forma na vida deles tem uma passagem de sofrimento, entendeu? Tem os testes, né? Sim, e a vida, eu acredito que a vida, ela faz isso com você pra que você, de certa forma, aconteça pra aquilo que você foi determinado. Então, assim, eu acredito que eu passei por tudo isso. É como se fossem as provas, né? Numa grande faculdade, a faculdade da vida, né? Sim. Você tem as provas pra chegar até lá. Sim, e hoje, olha, às vezes eu paro e penso, e eu penso assim, olha, porque é muito mais difícil quando você nasceu tendo e você perde tudo aquilo que você adquiriu no seu berço de ouro e você perde. É muito mais difícil que você perde. É que nem você pegar um filhote de um animal silvestre, trazer pra sua casa, pegar esse animal silvestre e colocar na natureza novamente. Ele vai morrer. Com certeza. Não tem mais jeito. E quando você tem tudo na vida e você perde isso, quando você é mais velho, você vai morrer. Você vai ficar perdido. Mas quando você não tem e você adquire... Vai construindo, né? E você perde, tá tudo bem. Você sabe que você é capaz. Tá tudo bem, entendeu? Eu entendi. Então, assim, eu sempre peço pra Deus... Porque você não perde a tua capacidade. Não, não perde, porque é matéria. Exatamente. Então, eu sempre peço, falo assim, olha, eu posso perder tudo. Posso perder tudo. Mas a única coisa que eu peço pra que você não me deixe perder é a gratidão.